Quer estradas, pontes e asfalto por todo o Goiás? Duplicação da Geos, 070 e 330. Ponte sobre o Rio Mangabeiras. Movimentação da Geos, 184, 230 e 439. Ponte sobre o Rio Santa Maria. Sinalização em 6.230 quilômetros. Ponte sobre o Rio Tesouras. Recuperação da Geos, 222, 164 e 507. Ponte Ribeirão da Quaral. Restauração da Geos, 330, 326 e 336. Movimentação da Geos, 132, 454, 343, 364. É pra seguir em frente com o Caiado. Vote 44! A Rocha Goiás!